Bom, eu estou aqui com o... Paulo Henrique Paulo Henrique e a... Glorinha Paulo Henrique e a Glorinha Eles são ex-alunos do colégio E estão aqui marcando presença na festa junina Antes da gente começar o nosso desafio Loyola Eu queria perguntar pra eles Qual que é a importância de ter uma barraquinha dos ex-alunos Reviver, poder reunir todo mundo de novo Como que é Paulo? Conta pra gente É bom pra ver a turma A turma que fez parte de uma parte grande da vida da gente Encontrar os ex-colegas Acho que é importante Ter alguma coisa voltada pros alunos Numa festa atual do colégio Glorinha, conta pra gente Como que é voltar aqui no colégio Ver estrutura, ver educação Sendo dando continuidade Da que tinha na sua época Como é que é? Você fica emocionado? Eu fico muito feliz, satisfeito Meus filhos estudarem aqui Participarem das mesmas coisas que eu participei Serem amigos de filhos de amigos meus daqui Eu acho que eu fiz uma boa escolha De meus filhos estarem aqui Que ótimo Agora vamos começar então o desafio O formato é o seguinte Eu vou fazer uma pergunta Algumas vão ter alternativas Outras não E quem souber Levanta a mão primeiro Pode ser? Primeira pergunta Pra gente começar pra esquentar Que é bem facinha Que ano que foi fundado o colégio? O colégio deve ter uns 50 60 anos, não é? Eu vou Já que vocês estão em dúvida Eu vou dar 3 opções pra vocês Letra A 1950 Letra B 1943 Ou letra C 1948 Tempo no relógio? 3 1900 e que? 43 Certa a resposta Glorinha ficou pra trás nesse Não, 70 anos Você vai deixar isso pra trás? Não, de jeito nenhum Vamos recuperar então Eu fui pra trás dele Vocês estudaram na mesma turma? Você formou aí em 90? É Você também? É E conta pra mim aqui Quem que era mais estudioso? Paula era muito bagunceiro? Paula sempre foi inteligente É E a Glorinha? Ah, a turma das 5 melhores da sala sempre Ah, então vocês competiam ali Pra ver quem que tirava a melhor nota, né? Eu falava dela Vamos lá pra próxima pergunta Vocês sabem que no logo do colégio Tem dois lobinhos e um caldeirão, né? Aham Eu quero saber o que que significa esses lobos Vamos lá Letra A Significa os soldados espanhóis que Santo Inácio alimentava na guerra Letra B Na fundação do colégio, no rancho, tinham dois lobos que eram alimentados pelos padres jesuítas Ou letra C Representa os padres jesuítas podendo alimentar com conhecimento a comunidade Quem quiser o der, levanta a mão Letra A Qual que é a letra A? Letra A É... lá dos lobos... como é que é? Dos lobos da guerra? É É certa resposta Essa você não sabia não, Paula? Não, não sabia Boa, boa, agora vamos lá Próxima pergunta É... na época que vocês estudavam aqui O campão era um ponto de encontro Tinha aquelas festas juninas gigantes Até o Skunk já tocou aqui, né? Que ano que o campão foi extinto? Difícil ou não? É difícil porque a gente já tinha saído daqui a muito tempo, hein? Então vamos lá Sem soprar Letra A 2007 Letra B 2000 Ou letra C 2004 2004 2004 Certa a resposta Quanto que tá aqui? Tá? 2 a 1 pro Paulo É Pô, Glorinha, vamos recuperar isso aqui Eu tô torcendo pra Glorinha Ele falou comigo Agora essa é legal demais Eu quero saber qual desses três é o funcionário mais antigo do colégio Letra A Letra A Tião da portaria Qual que é a letra B? Letra B José Luiz do audiovisual Ou letra C O Dimas C Dimas Dimas Eu acho que é o Dimas Ó, o Paulo falou antes Ah, não Mas aí Vamos ver Qual que é a resposta? O Dimas Tá certa a resposta Vamos pra próxima pergunta Antes de vir pra Avenida do Contorno Lá pros anos de 1940 O colégio ficava em outro lugar, né? Na Gonçalves Dias Aonde? Na Gonçalves Dias A Glorinha tá com tanta raiva de você, Paulo Que ela tá falando antes de eu dar as alternativas Sangue nos olhos 3 a 2 a disputa Tem UFC hoje Hoje tem UFC Ela tá se preparando Daqui a pouco nós vamos fazer essa entrevista aqui dentro do octógono Agora Qual que foi o primeiro reitor do colégio? Essa é difícil Vai ter que ser no chute Tá boa pra você reagir Vamos lá Letra A Paulo Naca Letra B Irmão Hugo Mendes Ou letra C Juan Albergueiria Juan Albergueiria E você? Paulo Naca Boa, Glorinha Vou ter que te dizer Você errou essa Errou 4 a 2 pro Paulo Vamos Agora vamos fazer a última pergunta A Glorinha não ganhou Mas só pra gente O importante é competir, né? Então a última pra gente fechar Que acho que passa uma imagem legal Do que o colégio faz Quais são os 3 pilares do colégio? Tem 3 opções Letra A Vamos lá Excelência acadêmica Formação cristã e compromisso social Letra B Competência e comprometimento e consciência Ou letra C Ouvir, falar e ver É a letra A É a letra A Qual que é? Comprometimento social É consciência cristã E excelência acadêmica É Muito bem Queria agradecer a vocês Por terem participado do desafio E acompanhe sempre a TV Loiola É um prazer ter vocês aqui